Eu não sei se você já parou pra pensar como sonhar é uma experiência surreal. O nosso cérebro cria literalmente um vídeo. Ele mesmo inventa o roteiro, elabora cenários, mistura personagens e conta uma história 100% original. E não fica só na imaginação, você realmente vê tudo acontecendo e até escuta os diálogos. É uma verdadeira encenação mental, um teatro fantástico que acontece dentro da nossa própria cabeça. E tudo isso enquanto a gente tá dormindo. E pra deixar essa viagem ainda mais incrível, ao mesmo tempo em que a nossa mente está elaborando essas imagens, ela também se surpreende com o que está acontecendo. Afinal, a gente não sabe o que vai acontecer na próxima cena. Não existem spoilers em um sonho. É como se uma parte do cérebro estivesse contando uma história, enquanto a outra parte do nosso cérebro está assistindo essa história. E isso significa que nós somos atores, diretores, espectadores de um filme inédito que nunca mais vai poder ser assistido por ninguém na história da humanidade. Por favor, alguém traz um Oscar pro nosso cérebro. Mas como isso é possível? A explicação se chama Rem. Rem é a sigla em inglês pra Rapid Eye Movement, ou Movimento Rápido dos Olhos. E ela é uma das duas fases principais do nosso sono. A outra é a N-rem, Movimento Não Rápido dos Olhos, ou Sono de Ondas Lentas. Bastante criativo. O sono como um todo tem mais etapas, mas que não vão ser tão relevantes pros sonhos. Mas os ciclos de Rem e N-rem vão se alternando ao longo da noite. Um ciclo completo de sono Rem e N-rem pode durar entre uma hora e meia e duas horas. Mas o sono não-rem consome a maior parte desse ciclo. E pra entender como essas fases funcionam, vamos a um rápido tutorial de como dormir. Primeiro a gente deita. E aí pra conseguir dormir, a gente precisa literalmente fingir que tá dormindo. A gente fecha os olhos, fica quieto, fica parado e aí do nada o sono vem. A fase N-rem começa com a sonolência. Aos poucos a frequência cardíaca diminui, os músculos se relaxam, até que o nosso corpo entra em um sono profundo. Já a fase Rem é a hora mais agitada do sono. Como o nome diz, os nossos olhos ficam se mexendo freneticamente por debaixo das pálpebras. E nesse momento a nossa atividade cerebral é quase tão intensa quanto durante o dia quando nós estamos acordados. E eu disse quase. Isso porque, por exemplo, o córtex pré-frontal, que é responsável pelo nosso senso crítico, continua adormecido. E é por isso que você pode ver em um sonho a sua avó montada em um dinossauro voador jogando quadribol em meio às pirâmides do Egito e pensar Ah, sim, normal. Eu não preciso dizer, mas esse tipo de sonho obviamente não faz nenhum sentido. E não é nem pelo dinossauro voador e as pirâmides, nenhuma avó joga quadribol. Mas acontece que nós sonhamos nas duas fases do sono. Na N-rem os sonhos costumam ser mais próximos da realidade que nós conhecemos. Mas é na fase REM que a magia acontece. Perdão, voltando. Nesse momento os sonhos são criativos e intensos. E embora eles durem alguns minutos, é nessa hora que dá pra gente conhecer novas pessoas, falar com quem já morreu, ficar invisível, voar pelo mundo, se tentar transportar pro futuro, reviver algum momento traumático do passado como uma manhã de chuva de segunda-feira 20 anos atrás em que você estava na escola, chamou a professora de mãe sem querer e a turma toda ficou rindo da sua cara. Eu ainda me lembro disso. E falando em escola, que tal aprender uma habilidade nova hoje? Você não precisa dormir e sonhar com a carreira que você sempre quis. O Circuito PM3 ainda está acontecendo. Então aproveite os últimos dias de eventos onlines e presenciais pra você dominar habilidades essenciais pra se destacar no mercado digital com certificado de participação e tudo. E o melhor, você vai aprender gratuitamente sobre produto, marketing, negócios e tecnologia. A PM3 faz parte do Grupo Alura que todos vocês já conhecem, é parceira do canal de longa data. Então é mais um motivo pra vocês clicarem no link da descrição e irem agora aproveitar essa oportunidade de aprender de graça. Só não deixem pra depois o que vocês podem fazer agora, minha mãe sempre me diz isso. Cliquem no link aqui da descrição e vão direto aprender uma habilidade nova pra destacar vocês no mercado digital. E uma boa notícia, o cupom do canal especial pra vocês vai continuar valendo permanentemente. E em cima deles vocês ainda tem 500 reais de desconto, valendo até o dia 4 de setembro. Agora vamos voltar pro mundo dos sonhos. Tudo isso é possível quando estamos nos braços de Morpheu, que é o deus grego dos sonhos. Acontece que a gente só se lembra dos nossos sonhos quando acordamos no meio deles. Ou pelo menos poucos minutos depois que eles acabam. O que significa que diariamente você vivencia histórias incríveis e você nunca vai lembrar. Você participa de aventuras épicas e nem faz ideia. É como se existissem vários filmes que você assiste toda noite, mas você jamais vai saber o que aconteceu neles. Moral da história, ninguém mandou dormir no meio da sessão. Mesmo assim, os sonhos dos quais a gente se lembra já nos dão algumas pistas que ajudam a explicar por que eles acontecem. Você, por exemplo, já deve ter percebido que a gente sonha com coisas que ocupam a nossa mente durante o dia. Por isso é tão comum ter sonhos banais. Como se você estivesse na escola, no trabalho ou, sei lá, simplesmente mexendo no celular. Giração TikTok. Ou ainda você tem pesadelos com uma prova que tá chegando e você não estudou. Ou, sei lá, uma tarefa que o seu chefe pediu. Ou um filme de terror que você assistiu antes de dormir. Se é que você ia conseguir dormir depois. Mas e aqueles sonhos totalmente aleatórios? A impressão é que o nosso cérebro sorteia numa roleta quem que vai aparecer em qual lugar fazendo o quê. Mas pra esse existe todo tipo de explicação. Historicamente, algumas pessoas até atribuíam significados supersticiosos pros sonhos. Alguns registros contam que Calpurnia, esposa do Júlio César, sim, aquele Júlio César, relatou que sonhou que ele seria assassinado logo na noite anterior ao crime de fato acontecer. E mesmo com o alerta da esposa, Júlio César teria seguido em frente e respondido, você só deve temer o medo. E morreu. Na Grécia Antiga, o pai da medicina, Hipócrates, acreditava que os sonhos poderiam trazer indícios precoces de alguma doença. Já pro pai da psicanálise, Sigmund Freud, os sonhos refletem impulsos ligados a conflitos internos que são rejeitados pela consciência. E o colega dele, Carl Jung, acreditava que os sonhos são uma tentativa de estabelecer uma balança psicológica e equilibrar na nossa mente as situações vividas no mundo real. O fato é que é impossível de decifrar por completo o significado de cada sonho. Mas pra alguns outros mistérios, a ciência já tem respostas um pouco mais objetivas. Por exemplo, você certamente já se perguntou se as aranhas sonham. Tá, você talvez não tenha se perguntado isso. Mas de qualquer forma, saiba que sim. Um estudo alemão recente mostrou que elas têm sono REM igual a gente. E nessas horas o abdômen delas começa a tremer e as patinhas se enrolam e desenrolam. Mas com o que será que uma aranha sonha? E os ratos de laboratório também parecem reviver as memórias dos labirintos que eles atravessaram ao longo do dia enquanto dormem. Até porque eles não têm muitas outras coisas pra sonhar. E aqui cabe uma reflexão importante. Os nossos sonhos são baseados nas nossas experiências. E isso vale pra qualquer animal que sonha. Inclusive, os nossos animais de estimação também. Um estudo mostrou que durante o sono REM, os cachorros podem até se mexer como se estivessem caçando, brigando, pulando e fazendo coisas de cachorro. Tipo sonhando estabelecer a nova ordem mundial através da dominação canina. Né, Planquinho? Mas voltando pros sonhos de seres humanos, tem gente que sonha em preto e branco. É vintage que chama, né? E isso acontece principalmente entre pessoas mais velhas que assistiam a televisão sem cores no passado. Já as pessoas mais novas, tipo bem mais novas, como os bebês, eles também sonham. E a resposta é sim. E inclusive esse é um dos motivos pelos quais eles podem chorar de madrugada. E dá pra entender, né? Afinal, eles fecham os olhos e são teletransportados do nada pra uma outra situação completamente diferente sem ter ideia do que tá acontecendo. É realmente assustador. Ainda mais quando a gente para pra pensar que sonhar é tipo treinar pra morte. Mas o mais curioso é que mesmo antes de nascerem, os bebês já são capazes de sonhar dentro da barriga da mãe. Só não me pergunte com o quê. E outra pergunta comum é se pessoas cegas também sonham. E novamente a resposta é sim. Até mesmo quem nunca enxergou pode sonhar. Mas nesse caso, os sonhos costumam ser como a vida é quando elas estão acordadas. Ou seja, novamente o sonho é baseado nas suas experiências e na sua percepção da realidade. Mas talvez um dos maiores mistérios sobre o mundo dos sonhos seja outro. Será que é possível escolher com o que a gente vai sonhar? Ou será que é possível controlar o que está acontecendo durante o nosso sonho? Há quem garanta que sim. São os estudiosos dos chamados sonhos lúcidos. Talvez o mais famoso deles seja Stephen Laborde, PhD em psicofisiologia pela Universidade Americana de Stanford. Ele é autor de diversos livros sobre esse assunto e ele é fundador do Instituto da Lucidez. Uma organização que se dedica a pesquisar os sonhos lúcidos e ajudar pessoas que querem controlar propriamente enquanto estão dormindo. Inclusive ele desenvolveu até uma máscara que na época era chamada de Nova Dreamer. Que prometia ajudar os usuários a perceber que estão sonhando. A máscara detecta o movimento rápido dos olhos e emite luzes piscantes tão fortes que elas aparecem nos sonhos das pessoas. E essa seria a deixa para o usuário perceber. Ah, é aquela luz daquela máscara. Então eu estou sonhando. E aí com isso a pessoa pode fazer o que quiser no mundo dos sonhos. Infelizmente a máscara não está mais à venda. Mas os estudiosos dos sonhos lúcidos têm uma técnica para ajudar você a se tornar um onironauta. Sim, esse é o nome dado a quem consegue navegar nos próprios sonhos. E funciona da seguinte maneira. Você deve perguntar para si mesmo ao longo do dia várias vezes. Eu estou sonhando? E então procurar sinais ao seu redor que indiquem que você está ou não dentro de um sonho. Observe se os objetos parecem reais, se está tudo certo com o seu corpo, se as leis da física estão funcionando. E continue fazendo isso dia após dia até que se torne um hábito. E aí por ser um hábito, uma hora você talvez faça essa checagem da realidade durante um sonho. E pronto, você vai acabar descobrindo que sim, você está num sonho. Se você já assistiu ao filme Inception, que no Brasil recebe o nome nada criativo de A Origem, você sabe do que eu estou falando. O personagem, que é interpretado pelo Leonardo DiCaprio, tem a habilidade de entrar nos sonhos das pessoas. E para ele próprio saber se está no mundo real ou nos sonhos, ele roda um peãozinho de brinquedo. Quando o peão para de rodar em algum momento, é sinal de que a física está funcionando normalmente. Afinal, peões param de rodar na vida real. Mas quando o peão fica rodando para sempre, mundo dos sonhos. O universo dos sonhos serve de inspiração para artistas das mais diversas formas. O diretor James Cameron teve num sonho a ideia que levou ele ao exterminador do futuro. A escritora Mary Shelley sonhou com o monstro que viria ser o Frankenstein. E o Paul McCartney conta que a melodia de Yesterday veio para ele pronta durante um sonho. E esses são alguns exemplos de que até quando parece que nós estamos descansando, a fantástica máquina do corpo humano continua trabalhando. Isso é um forte indício de que o nosso cérebro é capaz de coisas que nem ele mesmo conseguiria imaginar que são possíveis. E de que nós podemos ser brilhantes mesmo quando estamos dormindo. E é por isso que eu espero que vocês tenham uma boa noite de sono. Se é que vocês já não estão dormindo. Acorda.